Bem, conseguimos chegar aqui no Vale do Pati, depois de sete horas de caminhada, em trilha, no meio das morros aqui da Chapada, carregando um saco de 20 quilos na cabeça, estou com o pescoço todo moído aqui, os meninos estamos em um local lindo, no meio das montanhas, numa vilinha minúscula, está no mapa como igrejinha. Agora é recuperar as energias para conhecer mais coisas, né? Bom dia mundo, bom dia universo, mais um dia de alegria.